Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Olá pessoas, então que tal correr o 13 de maio? Eu acho que o 13 de maio é bom para aqueles indivíduos que são tarados por pés. Mas caram-se de enfermeiros e vão para lá mexer em pés de senhoras todo o dia. Eu fartei-me de ver pés de peregrinos nas notícias. E confirma-se a suspeita que eu tinha que há muita gente que acha que as unhas dos pés são como a fruta das árvores e caem por si. Eu pensei que uma pessoa não sai de casa a pensar que os seus pés vão aparecer em todos os noticiários das 8. Mas convém dar um polimento às unhas antes de ir para uma caminhada. Eu só entendo daquelas unhas que vinha alguns peregrinos se a ideia é dormir pendurados numa árvore de cabeça para baixo. Como os morcegos. E pode ser da minha vista. Mas eu vi peregrinos a andar pela A1. Passam caminhões, tiram o palmo dos peregrinos e só com a deslocação do ar descem as velhinhas. Bem sei que fazer A1 a pé é a única forma de ir pela autostrada para poupar. Mas acho que muitos dos peregrinos que vão a pé pela estrada correm demasiados riscos. Vão a Fátima pedir um milagre mas gastam 3 pelo caminho. Se Deus for como os génios da lâmpada já não vão lá fazer nada. Desta vez o 13 de Maio é dedicado à consagração do pontificado do Papa Francisco. Do que vi, gostei do comentário de uma peregrina entrevistada pela SIC que disse O Papa Francisco faz-me lembrar muito o Papa João Paulo II. Exato. É a farda, minha senhora. Em termos de cenas novas em Fátima. Destaco a criação de, e passo a citar, O Santuário de Fátima está a apostar na criação de uma linha de produtos para ajudar as pessoas a viverem da melhor maneira a sua fé e devoção a Maria entre os quais um lenço oficial do Adeus. Exato. Um lenço oficial do Adeus parece-me bem. É muito bom. Serve para dizer adeus a Nossa Senhora e ao Jorge Jesus. Já há muito tempo que fazia falta um lenço oficial de Fátima para não haver gente que diz adeus à Nossa Senhora com o mesmo pedaço de pano como que fazem a limpeza das fossas nasais. Sempre achei que aquele acenar de lenços de bolos era no fundo um espalhar de doenças. Segundo o departamento de marketing do Santuário, os lenços oficiais do Adeus vão ter referências ao manto da imagem de Nossa Senhora de Fátima e iconografia relacionada com os videntes beatos de Fátima, Francisco, Jacinta e Lúcia. É bem pensar. Ninguém se atreve a suar o nariz na cara da irmã Lúcia. Ninguém quer deixar maquiquinhos nos óculos da vidente. Ainda sob a coordenação do Serviço de Administração do Santuário de Fátima, está a ser desenvolvida uma gama variada de produtos que incluem crachás, guarda-sóis e guarda-chuvas, t-shirts, entre outros. Este, entre outros, não incluiu preservativos. Está bem? Por razões evidentes. Eu tenho uma teoria. Se não fosse ninguém a Fátima no dia 13 de Maio, talvez a Nossa Senhora aparecesse para vir saber o que se passava. Porque se formos a pensar, é bem possível que a Nossa Senhora ainda não tenha voltado a aparecer, porque só lhe dá a jeitir a Fátima nestas datas de Maio, mas está sempre tudo cheio. Para o ano, experimentem não ir de ninguém. Eu não vou porque, para esbardalhar os joelhos, prefiro o ski. Está bem? Vá! Adeus! Adeus!